aqui já vai valer a pena pra você, velho. Você vai colocar o AdMig, o AdMig eu não uso muito, porque os caras dão suporte ruim pra caramba, é igual remessa e Paypal, eu prefiro trabalhar com Paypal do que com remessa. Ó, o AdScaper, eu lembro que um tempo atrás... Ah, não, não, AdScaper eu tenho, eu tenho o Google AdSense e o AdScaper. Isso, porra. Por quê? Porque o AdScaper... O AdScaper tá fazendo um dinheiro legal ali lá também. Mano, que top, cara, entendeu? Então, assim, eu chegava a fazer 30%, 40% do que eu fazia no AdSense e no AdScape, então o mesmo site, ele tem os dois patrocínios, entendeu? Então, vamos lá, vamos voltar. Então, você vai fazer o seguinte, você continua fazendo as páginas gringa, aí você faz o seu site, agora entrou uma coisa top aqui pra você. Você vai fazer o seu site com subdomínio gringo. Isso, isso que eu tô fazendo, isso que eu já tô fazendo. Eu já tô fazendo, tô fazendo no idioma francês e no idioma dos Estados Unidos, né? O idioma inglês. Aí, qual que é a ideia? A ideia é crescer páginas, estruturas grandes lá. Cara, só de grupo, pra você ter ideia, louco, eu vou gastar mais de mil reais agora esse mês. Pro mês, só pra alugar. Só pra alugar. Claro que eu tô fazendo, tá? E aí Obrigado.